Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero muito, muito que sim, que todos estejam muito bem aí do outro lado. Seja bem-vinda a mais um vídeo nesse canal, pessoal. Pessoal, quem não é inscrito, venha fazer parte da nossa família, se inscreva aqui embaixo, tá bom, meus amores? Seja bem-vinda a nossa família e eu venho aqui convidar vocês hoje, o nosso vídeo é aniversário do esposo, né? Então, pessoal, a gente não fez nada, né? A gente só comemoramos em família mesmo e venho fazer aqui um café da tarde, tá? E venho mostrar a vocês o nosso café da tarde, espero que vocês gostem. É muito simples, não fiz bolo confeitado, não fiz nada disso, o marido não quis, tá? Então, a gente tá fazendo aqui do jeitinho que ele gosta de tomar café e tudo do jeitinho dele. Então, a gente vem aqui comemorar junto com vocês uma coisinha muito simples, é só um cafezinho mesmo da tarde, tá? E agradecer ao Senhor, né, gente? Por mais um ano de vida dele, que Deus continue abençoando ele, dando muita vida e saúde. E o restante a gente conquista, né? Deus vai dando força, vai dando saúde e a gente conquista o restante, né? Importante a nossa saúde e a nossa força. E a gente nunca perder fé no Senhor, tá? Que é ele que nos sustenta a cada dia, pessoal, tá? E vamos comemorar aqui o cafezinho dele da tarde. Pessoal, quero pedir a todos que possam deixar aqui embaixo um parabéns pra ele, que ele merece, tá, gente? E quero deixar um beijo pra todos os nossos seguidores, que sem tirar nenhum, tá? E eu muito, muito obrigado pelo carinho de vocês, por você estar sempre comentando, sempre deixando o like de vocês. E vou pedir novamente, deixa seu like nesse vídeo, dispara o dedo no like, comenta pra gente, tá? Deixa o comentário aqui pra ele, o parabéns pra ele, tá? Ele ama responder o vídeo de vocês, tá bom? Que ele que vai responder, tá, gente? O parabéns deles aqui, tá bom? Então, um beijo e continua aqui no vídeo com a gente, até o final. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, pessoal, queria primeiramente pedir muito, mas muito obrigado mesmo a Deus, né? Nos momentos difíceis, nos momentos bons, ele continua sendo nosso Deus, que está me proporcionando aí mais um ano de vida, né? Ele permitiu, todo ano que a gente, né? Estamos aqui na Terra, vai ter o nosso Senhor Jesus Cristo permitiu a gente ficar aqui. Então, sou muito grato por ter saúde, por ele estar aí deixando, né? E derramando churras de ganso em minhas vidas. Então, só tenho a agradecer a ele. E depois a minha linda esposa, que proporcionou aqui esse café da tarde, já almoçamos junto hoje. Não fizemos nada, não fizemos festa. Almoço só em família, que, né, hoje a vida está muito difícil. Então, a gente fez o almoço por quê, pessoal? Vale a dica aí, né? A gente já almoça mesmo todo dia. Então, nós fizemos o almoçozinho, minha esposa fez um café da manhã, fez esse delicioso bolo aqui, né? Bolo de coco gelado. Inclusive, já se encontra no nosso canal, né, amor? Já se encontra no canal, pessoal. Um bolo gelado lá, gostoso, delicioso. Um bolo gelado de coco. Vamos ver até se eu deixo o link desse bolo de coco aqui nos boxes de informações. E olha a cara dele ali, pessoal. Depois eu vou pedir minha filhinha aqui, depois, pra chegar bem de perto, pra filmar aqui tudo pra vocês verem. Foi o bolo que ele escolheu, pessoal. Ah, eu adoro. Eu ia fazer outro bolo, né, outro sabor, mas ele não quis. Ele quis, esse é o bolo que ele mais gosta. E faz o bolo aí pra ter a tarde aí. É muito bom, pessoal. Muito gostoso mesmo, molhadinho. Uma delícia. Ela faz de um jeito ali que não fica muito enjoativo, né, amor? Pouco açúcar, né? Então, eu queria pedir obrigado a você pra proporcionar esse café da tarde. Uma oração aí no meu aniversário. E agora vamos fazer aqui uma oração e agradecer nosso, nosso Deus, né, maravilhoso. Então, oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado, primeiramente, por tudo que o Senhor tem feito em minha vida e que há de fazer ainda. Pela minhas orações, que o Senhor tem sempre me atendido e que eu peço sempre pela saúde da minha esposa, do meu pai, da minha mãe, né? E nos momentos difíceis aí que eu já tive até perto que eu nem sabia, né? Ela já esteve indo pra UPA, eu socorri ela, até aí que ela possa dizer. Praticamente até, meu Deus, quase sem vida, sem problema de diabetes. Chegou com 23, né? E a glicose muito baixa, falou que muitas pessoas de lá, viu, falou que nunca viu isso. Mas eu sabia, meu Pai. Foi o tempo todo levando ela, né? Socorrendo ela no carro e em oração o tempo todo e pedindo o Senhor, né? Pra se proteger ela naquela hora. Que é só o Senhor mesmo, meu Pai, que é capaz disso. O Senhor é o médico dos médicos. O Senhor visite aí cada lar. Muitas pessoas precisam de Ti, que só tenha misericórdia, né? Sei que tem muitas pessoas de outros países aí que a vez brincam com o Senhor. Às vezes eu vejo muitos vídeos aí, pessoas, né? Debochando, né? Às vezes mesmo fazendo a Bíblia, né? Sagrada de futebol. Muitas coisas horríveis a gente vê nesse mundo, né? E o Senhor tem a misericórdia dessas pessoas, né? Às vezes não conheça a palavra do Senhor, não entende, né? E se eles não conhecem, né? A palavra do Senhor, que só tenha misericórdia. Agora, desde o momento que depois conheça a Sua palavra, meu Pai. Não é permitido nada disso, né? Ao ser um Deus bondoso, um Deus maravilhoso, um Deus de amor. E eu só tenho a te agradecer por tudo que o Senhor tem feito em minha vida, meu Pai. E ai de fazer ainda. Que o Senhor toque no coração do vizinho da direita, da esquerda. Para que ele conheça o primeiro amor do Senhor, meu Pai. Proteja todos os vizinhos, todos os nossos inscritos e aqueles que não é inscrito, que vão ser inscritos ainda, meu Pai. Proteja a família de todos. Que o Senhor, sempre que eu estou pedindo ao Senhor, eu só tenho a agradecer ao Senhor todos os meus pedidos. Não é no meu tempo, não é no tempo do Senhor. Mas eu vejo o resultado. Vezes e coisas que às vezes eu até esqueço, meu Pai. Que peço ao Senhor. Nem me lembro mais. O Senhor faz-se cumprir. E assim como vai fazer cumprindo a vida de cada um daqueles que são inscritos da Cristo. Que não são inscritos dos vizinhos. Basta esperar no Senhor, meu Pai. Está aí a mensagem para vocês. E muito obrigado por mais esse um ano de vida que o Senhor me concedeu. Estou aqui fazendo essa oração aqui. Sei que o Senhor usa quem o Senhor quer. Não sou muito bom em oração, mas hoje estou me sentindo até mais solto, meu Pai. Por isso estou te agradecendo cada vez mais. Então entrego todos os meus pedidos em oração. Em nome de Jesus Cristo. Amém e obrigado mais uma vez. Amém. Vamos comer, né? Vamos comer, né? Então minha esposa fez essa mesinha. Tem também aqui... Temos aqui um... Aqui um biscoitinho de milho. Muito saboroso, gente. Minha filhinha vai chegar... Minha filhinha dela está filmando. Ela vai chegar um pouquinho de perto aqui para filmar para vocês. Minha filhinha está filmando esse delicioso bolo. Aqui temos um bolo gelado de coco, como mostrei para vocês. Muito saboroso. Olha isso, pessoal. Olha como é que ficou. Olha esse bolo, pessoal. Olha. Nossa. Olha, desmanchando. Ó. Fofinho, pessoal. É de dar água na boca. Já estou aqui ansioso. E aqui esse biscoitinho saboroso aqui de milho, gente. Muito gostoso. Tem o ovinho aqui. Temos o ovinho mexido. Aqui temos um biscoitinho de água e sal, tá, gente? Ou bolacha, para quem prefere falar, né, amor? Isso. Pãozinho francês. Pãozinho francês, ó. E aqui temos uma garrafa de café. Um adoçante. Um adoçante. Uma manteiguinha, né, amor? Isso. Uma manteiguinha. E temos aqui uma partezinha dos frios, né? Que é um presuntinho, queijo prata, né? Uma coisa simples, pessoal. Super simples. Só para a gente tomar um cafezinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Amém.